Olá, eu sou Teresa Calgan do canal Opinião de hoje e hoje eu vou dar minha opinião sobre o filme Operação Fronteira Vem comigo! E aí galera, tudo certo? Seguinte, ah, eu vi já tem alguns dias o Operação Fronteira É encabeçado com um elenco super conhecido, encabeçado por Ben Affleck Vi muitas propagandas em outdoor, em bancas de jornal E a própria Netflix colocou estampada assim que você entra, quando lançou E vou dizer uma coisa pra vocês, é por isso que eu falo sempre que gosto não se discute Porque eu achei o filme muito chato Eu já vi filmes no mesmo gênero, maravilhosos Já dei até indicação, fiz vários, já fiz comentários e vídeos sobre uma série que eu vi Israelense, fantástica, mais ou menos, mais ou menos do mesmo estilo Agora, gente, que filme chato Pra vocês terem uma noção, eu cheguei a cochilar no meio do filme Muito chato, mesmo tendo um elenco como aquele É... Ai, nossa Eu achei muito enrolado, muito sem... É lógico, tem uma linha, né? Ele tem uma linha, ele tem uma história Mas... Faltou alguma coisa Faltou alguma coisa nesse filme Que deixou ele muito chato Eu não sei o que o pessoal tá falando sobre ele Eu sei que algumas pessoas que falam de cinema Já falaram opinião Mas eu não cheguei a olhar a opinião de ninguém E... Mas a minha opinião é esse Eu não vou chegar e dizer não veja Lógico que não Porque vai depender muito do que você gosta Mas é um filme que eu não volto a ver Muito chato mesmo Agora, é lógico, fica por sua conta e risco Se quiser tentar, beleza Se não quiser, beleza também Tá bom? Grande beijo a todos Muito obrigada por vocês estarem aqui Inscreva-se no canal e deixe seu like Porque eu curto E você? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend